Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff cumpre agenda hoje no Espírito Santo. Ela visita a cidade de Vila Velha para entregar casas do programa Minha Casa Minha Vida. Serão ao todo 496 moradias. Ao meio-dia, em Vitória, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de formatura de alunos do Pronatec. O retorno da presidenta aqui à capital federal está marcado para acontecer por volta das 2 da tarde, com chegada aqui à Brasília, às 3h20 da tarde. Aqui no Palácio Planalto, Dilma Rousseff tem compromisso às 5h da tarde, quando ela participa da assinatura de contratos do PAC Mobilidade Urbana para a Grande ABC em São Paulo e também faz anúncio de investimentos para os municípios de Campos, de Goitacazes e de Rio Branco. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon.